Estou aqui de novo Mais um vídeo Sortei um vídeo agora há pouco Falando sobre o vídeo Que o Breno Lopes reportou E agora a nossa presidente Se pronunciou Portou lá no seu Twitter Uma imagem Eu vou passar aqui para vocês E uma imagem que vai causar Muita discussão Porque Vou mostrar aqui a imagem A gente discute Olha aí rapaziada O que ela postou Olha lá Palmeiras campeão da Libertadores 2020 Essa imagem estará presente Sempre em nossas memórias Em nossos corações Gratidão eterna e apoio incondicional Avante palestra Rapaziada Eu? Pelo amor de Deus Ela provoca Ela provoca Não tem outra palavra Para não descrever isso Ela quer a provocação O cara mostrou o dedo meu Para a torcida E ela me bota um bagulho desse Eu acho que Isso daí é uma falta de respeito Para o torcedor do Palmeiras Eu quero saber a opinião de vocês Eu sei que muitas pessoas Vão discordar disso Vão falar que ela está certa Mas aí é a opinião Cada um tem a sua Na minha opinião Totalmente equivocada Ao postar uma imagem Desse tipo Agora que o torcedor está puto A maioria dos torcedores Está muito puto Com isso que o Breno Lopes fez E ela me manda uma dessa Rapaziada Brincadeira Falta de noção Ela não tem noção Às vezes Era melhor ela ficar quieta É melhor ela ficar quieta E o Breno Lopes Vim falar logo E pedir desculpa Porque até agora A gente não viu O pedido de desculpa dele Eu quero saber a sua opinião Sobre essa postagem da Leila Ela está certa Ela está errada Brincadeira hein rapaziada Puta merda Esse time eu vou te falar Ela gosta de problema Ela gosta de problema Deixa nos comentários O que você achou Sobre essa postagem da Leila Daqui a pouco A gente Daqui a pouco Também tem um vídeo Sobre outras opiniões Do Nath Do Cauê Mais tarde Eu vou postar aí Valeu rapaziada